Você já sabe a localização de cada uma das criaturas existentes em Hogwarts Legacy? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar todos e é bem simples. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez no canal. Obrigado por estar aqui comigo cobrindo o conteúdo de Hogwarts Legacy, né? E eu agradeço demais pelo seu carinho e pelo seu apoio. No vídeo de hoje eu vou mostrar a localização de cada uma das criaturas existentes no jogo para que você possa levar para a sua sala precisa, cuidar deles, procriar, conseguir também seus pelos ou penas para a melhoria dos atributos, que é muito importante, e outras coisas mais, tá? Conto com o seu like desde o início, que ajuda muito o trabalho que eu faço. E se ainda não for inscrito no canal, fica o convite. Te ter aqui todos os dias é uma honra para mim, sério mesmo. Compartilhe o vídeo com quem você acredita que possa gostar desse tema e se fizer sentido para você, seja ainda hoje um membro ativo no canal para receber benefícios exclusivos aqui e ajudar na linha de frente. Bom, a primeira coisa que você precisa para capturar essas criaturas é ter feito a missão de nome o Elfo, a Furteira e o Tear. Nessa missão, o Elfo Doméstico Dick vai te ensinar tudo sobre a Furteira, dispositivo que você vai usar para capturar as criaturas que estão perdidas no mapa ou mesmo em perigos para levá-las a algum lugar que seja mais seguro. Depois que você tiver feito essa missão, você já estiver em posse da Furteira, basicamente já está pronto para capturar todas elas. Bora lá! Sous-titrage Société Radio-Canada Tá tudo bem agora. Tá tudo bem agora. Acomode-se. Não vou te fazer mal. Acomode-se. Colabora, por favor. Acomode-se. Calma, calma. Só tô tentando ajudar. A professora Howie não vai acreditar nisso. Calma, calma. Não vou te machucar. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá tudo bem agora. Calma, calma. 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 Você devia... Leve a sua... Vou cuidar de você. Leve noção. Se estiver afim de problemas, é só topar comigo. Acomode-se. Não vou te fazer mal. Acomode-se. Não precisa dificultar. Não vou te fazer mal. A professora Howie não vai acreditar nisso. A professora Howie não vai acreditar nisso. Leve em ação. Está tudo bem agora. A professora Howie não vai acreditar nisso. 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 Colabora, por favor. A professora Howie não vai acreditar nisso. 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 O que é isso? A professora Howie não vai acreditar nisso. 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 Levioso. Levioso. Cumprindo, bombadas, expelhares. Bobada, expelhares. Expelhares. Bombada, cumprindo, expelhares. Bombada, expelhares. Bombada, cumprindo, expelhares. A professora Howie não vai acreditar nisso. A professora Howie não vai acreditar nisso. A professora Howie não vai acreditar nisso. A professora Howie não vai acreditar nisso.